Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, companheiros da imprensa e assistência das galerias. Não preciso me apresentar, todos me conhecem e sabem que integro aqui na Assembleia a bancada do PCdoB, juntamente com o colega deputado Moisés Diniz, e que nessa legislatura construiu, aliás, constituiu um bloco parlamentar juntamente com o PR para atuar na Casa. E é na condição, então, de integrante do bloco republicano, constituído pelo PCdoB e pelo PR, que me pronunciam, neste momento, para deixar algumas coisas mais claras, porque na política eu aprendi e estou convicto que tem que ser assim, é sempre importante botar os pingos no ZIS. Primeiro, eu acho estranho, mas também considero normal, que os companheiros que integram aqui a bancada de oposição ao governo na Casa, procurem construir um fato político interessante. Isso é legítimo. Isto é correto. Isso é da luta política institucional. E eu queria, então, parabenizar aos parlamentares que integram o bloco de oposição pela sua nova aquisição. E antes de externar qualquer opinião, quero desejar longa vida política ao deputado José Mianucci na bancada de oposição, aliás, longuíssima vida na bancada de oposição. Sempre lá. Segundo, por favor, não vamos agora querer misturar alhos com bugalhos. Tem duas questões na política que são fundamentais para qualquer liderança política. Primeira delas. São qualidades fundamentais e indispensáveis na relação do parlamento. Primeiro, ter posição. Quando você olha para o sujeito, você tem que olhar no olho dele e saber, aquele dali pensa assim, aquele dali pensa assado, aquele dali pensa mal frito, aquele dali pensa cozido. Mas é assim que a gente tem que ser na política. Ter posição. É fundamental isso na política. Quando a gente tem discordância de um determinado rumo, a gente tem que assumir claramente as posições da gente. Porque a opinião pública tem que saber, aquele dali é desse lado, aquele dali é do outro lado, aquele dali tem esse tipo de opinião. É muito ruim na política quando você é uma espécie de camaleão. Um dia está verde, outro dia está cinzento, outro dia está amarelado, mas você não sabe qual é a sua cor. Então é fundamental ter posição. Aqui nessa casa eu liderei o governo durante oito anos. Estou aqui já há mais dois anos como presidente da Assembleia e sempre respeito muito quem tem posição. A segunda grande característica para você ter confiança nas relações políticas é você ter gratidão. Porque a política, ela desumaniza as relações. Às vezes na disputa mesquinha, as pessoas pisam até no pescoço da mãe para poder galgar uma nova posição. Então o sentimento da gratidão que a gente tem que preservar nas relações políticas. Porque quem não preserva o sentimento da gratidão na relação política não consegue se respeitar. eu, por exemplo, tenho uma relação de profunda discordância sobre a abordagem política que o deputado Luiz Calixto tem com relação ao meu posicionamento político, mas eu tenho um profundo respeito. Profundo respeito. porque as coisas sempre foram muito claras no embate e no debate. Não vou esperar dele colher de chá na disputa e no debate político. Porque eu já sei como é que vem. O deputado Nogueira Lima, ainda deputado da Lira, ainda. Então é assim que tem que ser as relações no parlamento. Mas a gratidão tem que ser algo que tem que mover a todos nós. Portanto, eu queria fazer um pedido às lideranças de oposição e ao deputado Josemi Anutti. Não venham botar na conta do PCdoB e do PR, do Moisés, do Helder e do Edvaldo, uma atitude de retaliação. Por favor! Como é que é? Melzinho na chupeta? Nós somos integrantes da base de sustentação do governo na casa. Nós somos de um partido construtor de um caminho na política criana. E querem que alguém que integre a oposição nos liderem? Liderar o Edvaldo Magalhães? O Moisés Diniz, que é o líder do governo, e o vice-presidente da Assembleia? Menos. Menos. Por favor! Chamar isso de retaliação? Aí, não é raciocinado do ponto de vista da política, da decência e da transparência. Por favor! Porque quem assume posição tem que ter coragem de arcar com as consequências da sua posição. É assim na vida. É assim na política. E eu respeito quem faz isso. E eu tiro um chapéu para quem faz isso. E eu trato com decência quem faz isso. Agora, por favor, transferir essa responsabilidade. Não. A constituição de um bloco político, numa casa legislativa, é instrumento de construção de maiorias, transparente, legitimamente estabelecido no regimento. O que é isso? Você constrói um bloco para ocupar mais espaços? A construção das maiorias no parlamento é um instrumento que acontece no mundo inteiro. É legítimo. Ora, se tivesse havendo a usurpação de estruturas de máquina pública para cooptação de parlamentar, mereceria aqui uma denúncia grave. Mas, ao contrário, eu vi a entrevista que a Vânia fez com o deputado José Mianute, onde reclama de participação e até de audiência. Então, a entrevista legitima um posicionamento do governo de que não está havendo utilização de máquinas, utilização de pressão, utilização de espaços na máquina administrativa para cooptar para lá mesmo. Mas, pelo contrário, como foi bem registrado por liderança da oposição, ela está havendo um deslocamento da base do governo para a oposição. Legítimo, correto. Agora, dizer que isso é perseguição? Por favor! Não vamos atravessar o nariz de ninguém. Aqui não tem menino besta. Falo com a autoridade de quem teve a coragem de enfrentar setores, inclusive do governo, de enfrentar setores, inclusive, do partido... ...a disputa judicial com relação à sua vaga. Vossa Excelência assumiu aqui por uma decisão política do Presidente da Assembleia. Portanto, cautela! Quando forem abordar assuntos tentando transferir para os outros responsabilidades que não são dos outros. Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha nesse grande expediente. Muito obrigado. 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 Obrigado.